Nas suas mãos, os cenários do passado podem ser recriados. As tigelas e pauzinhos oleosos nas bancas de comida da rua, as cadeiras com a aparência de uma cápsula espacial do salão de cabeleireiros ao lado, sob as luzes neons de Hong Kong, ele faz miniaturas que representam com precisão a cidade de Otrora. Em Os Incríveis Artesãos, vamos conhecer o artesão de miniaturas, Li Qingming. Meu nome é Li Qingming, Tony. Eu fabrico miniaturas. Desde pequeno que eu gosto de fazer miniaturas. Há muitas coisas que desaparecem num piscar de olhos. O que posso fazer é fazer uma miniatura para que permaneça. Hong Kong, uma cidade rodeada por edifícios altos. Alguém de fora consegue sentir as boas oportunidades e os sonhos, mas as pessoas que vivem nela vivem submergidos no ritmo de vida acelerado e um rebuliço. Quando o ritmo de vida rápido é colocado sob o microscópio, tudo é aumentado. Existe apenas uma pessoa que se tenta remover desse ambiente para olhar a cidade à distância. Ele é Li Qingming, um artesão de miniaturas que vive em Hong Kong há meio século. Localizado na casa de penhores Wu Xiong, no distrito de Wan Chai, tem um estilo arquitetônico típico do século XIX. Os pisos de baixo são para as lojas e os pisos de cima são para as residências. Manteve o mesmo aspecto após a reconstrução há 100 anos. Naquela época, no meu primeiro trabalho, a empresa ficava em frente à casa de penhores Wu Xiong. Por isso, eu estava em frente dela todos os dias. E havia quando saía para comer e também quando terminava o trabalho. Eu lembro-me bem disso. Na altura, para a exposição comemorativa do décimo aniversário da devolução de Hong Kong, Li Qingming se lembra do elétrico de dois andares que via todos os dias nessa altura. Tinham escrito slogans a celebrar o décimo aniversário da devolução de Hong Kong. Ele decidiu fazer o primeiro edifício emblemático de Yong Xiong no seu local de trabalho, como modelo para sua primeira miniatura. Para fazer a medição correta de cada peça, Li Qingming caminhou por todas as ruas de Mong Kok, incluindo 50 terraços, porque ele queria representar cada miniatura com exatidão. Isto é, quando pensa em algo ou começa a criar, há que ter preparado todo o material necessário. E há que calcular bem as proporções, o tamanho. Afinal, Hong Kong é um local pequeno. Não pode fazer uma peça muito grande. As peças em miniatura de Li Qingming têm todo o aspecto da velha Hong Kong da sua memória. Ele agora vai fazer um salão de cabeleireiro que era típico em Hong Kong. Começa por desenhar os esboços, o corte dos modelos, o montar das estruturas, a colocação dos fios elétricos. Até a coloração final e ao envelhecimento, cada pequena peça da obra requer um sem número de passos para ser finalizada, de modo a que consiga encarnar o espírito da velha Hong Kong no coração de Li Qingming. Li tem trabalhado na construção de miniaturas há perto de 30 anos. No início, quando não havia computadores, Li Qingming dependia totalmente das suas mãos para reconstruir todos os edifícios em miniatura. Ao contrário de outros modelos em miniatura, a maioria das peças de Li Qingming são envelhecidas para expressar uma inovação. Ele cria marcas distintas de ferrugem devido à umidade nas portas e janelas de ferro da cidade de Hong Kong. Ao início, era muito difícil. Demorei um mês e meio a fazer a primeira miniatura, porque havia muitos detalhes no seu interior, como as tesouras, os clipes para o cabelo, as escovas, os secadores. O que consome mais tempo é a mesa de cabeleireiro. O que é 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 o que três meses para ser concluído. Durante esse período, não há muito tempo para repousar. Por vezes, durmo uma ou duas horas. Quando está concentrado no trabalho, simplesmente não pode parar. De fato, todas as peças têm um valor sentimental, porque todas elas foram objetos ou edifícios que eu vi. De todas as suas peças, a Casa de Penhores Wu Xiong foi a sua primeira obra. Felizmente, foi comprada pelo seu amigo próximo, Angelo. Todas as vezes que Li Qi Ming precisa de apresentá-la numa exposição, ele empresta-o de forma gratuita. Eu gosto desses modelos em miniatura. São mais realistas e bem mais diferentes que as velhas fotos. Porque as velhas fotos não mostram bem como era o aspecto real. O modelo da Casa de Penhores Wu Xiong, para além de mostrar a aparência do edifício, mostra também o que se passa no interior. Isto é algo que a foto não consegue exprimir. As miniaturas ajudam-nos a recapitular a história do desenvolvimento de Hong Kong nos últimos 200 anos. Ainda que tenha um modelo assim, eu não o devo guardar só para mim. Após dar vida às peças, Li Qi Ming continuará a dedicar atenção às obras após serem vendidas. Hoje, ele visitou uma Casa de Chá Centenária, na área central, para reparar um modelo de que gosta especialmente. Para Li Qi Ming, cada obra é como uma criança sua. Tem de cuidar bem dela. O nosso estabelecimento tem mais de 100 anos. É um velho estabelecimento de Hong Kong. Penso que o Tony está fazendo um trabalho fenomenal. Está fazendo de forma idêntica. Talvez apenas o conhecimento de que tudo muda é que faz com que tantas pessoas tenham uma tendência para o que é imutável. Este mês de julho, as obras de Li Qi Ming estão sendo exibidas em Hong Kong. Durante um evento, há muitas pessoas que passarão pelas minhas obras e olharão para elas. Normalmente, se vê no Festival Lunar a Dança do Dragão? Eles utilizam incenso. Colocam incenso no corpo do dragão e dançam desse modo. Antigamente, eu vivia perto daqui. Na rua Wun Sha? Sim, Wun Sha. Eu sei. Você viu a varanda Long Kei. Este é difícil. Sim. Quando eu era pequeno, vivia em Lai Tak Suen. Costumava descer as escadas e beber café com a minha mãe no estabelecimento do Wei. Quando vejo os mais velhos vindo aqui, sinto-me particularmente emocionado. Porque muitos deles saem da exposição com um sorriso na cara. Porque as minhas obras são uma interpretação sincera do antigo ambiente onde viviam e das suas experiências passadas. Porque em Hong Kong, isso já não existe. Eles irão sentir uma forte nostalgia. Então, vem ver os meus modelos para sentir essa nostalgia. Sabendo das novidades, a mãe vem visitá-lo tal como antes. O apoio dos familiares e dos amigos, o reconhecimento dos visitantes, são como o fio elétrico na base do modelo da loja. Lhe dão energia para continuar tendo esperança no fabrico de miniaturas. Quando era pequeno, meus pais e eu desciamos as escadas para ver a dança do dragão. Se concentravam muitas pessoas. Havia muitos amigos que brincavam comigo. Na época, era muito feliz. Antes de cada vez que fazia uma exposição, ainda que o seu pai tivesse asma, ele vinha sempre ver as obras do filho. Nós gostávamos todos do que ele fazia. As pessoas falam que as obras de Li Qi Ming registram a antiga Hong Kong. No entanto, ninguém sabe das memórias dele e do seu pai. Meu pai morreu há dois anos. Ele trabalhava no departamento de medição de terremotos. Pode-se dizer que ele era um trabalhador incansável. Normalmente, só voltava duas semanas após ir para o trabalho. Houve uma vez que me trouxe até a ilha de Lama. Lama é uma ilha afastada das ilhas principais. Eu preciso um ferry para ir até lá. Ao caminharmos, passamos por um estreito ao largo do Monte Davis. Nessa época, eu vi as várias camadas de edifícios na encosta do monte. Isto ficou marcado na minha memória até hoje. Li Qi Ming diz que o seu sonho é pegar nesta rua ao longo da costa e não parar de a replicar até chegar ao topo. Ligá-la ao elétrico e expandir os jardins. As casas públicas e os parques de entretenimento ao redor. Ele quer capturar esses anos que ele viveu. Hong Kong é uma cidade que muda muito rapidamente e com um ritmo acelerado. Há muitas coisas que desaparecem sem que você perceba. Eu quero conservá-las. Conservá-las na forma de miniatura. Tenho apenas a capacidade de as conservar com os modelos em miniatura. Quem sabe esquecer é feliz. Mas aqueles que conseguem construir seriamente as memórias merecem o nosso maior respeito. Numa cidade que muda do dia para a noite, Li Qi Ming já se preparou devidamente de modo a usar a sua vida para registrar o passado. O seu amor por Hong Kong é persistente e profundo. O seu amor por Deus. 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 O seu amor por Deus.